Já começa a cheirar a Natal. Faça tudo para que seja perfeito. A árvore de Natal, as luces, os doces, o delicioso bacalhau e, claro, os presentes perfeitos. Evite as filas e o stress das compras. Desfrute do lado bom de presentear. Consulte-me e escolha comigo o seu presente de Natal. Tenha um Feliz Natal com a América aí. Hoje estamos aqui à conversa com Sérgio Pires, que é o principal clarinitista da Orquestra de Winterthur em Zurique, na Suíça. Eu, antes de mais, eu comecei a trabalhar em setembro deste ano. Ganhei o lugar com mais, estávamos 200 a concorrer para o lugar, 220 mais ou menos. E foi o final escolhido, era o único na final e foi escolhido, comecei em setembro. E tem sido uma experiência muito boa. Também os colegas são fantásticos. E, no fundo, foi para o que tenho estudado quase toda a minha vida, desde os lituanos, foi para isso, para conseguir um lugar na orquestra também. E fico muito contente por ter isso realizado tão cedo na minha vida. A tua vida, a tua vida para a música, começa em Vieira de Minho, na Banda Filarmónica de Vieira de Minho. Daí, até chegar aqui, foi um percurso bastante longo. Sim, entrei para a Escola da Banda Filarmónica de Vieira de Minho com 8 anos, como tinha dito, por mera casualidade. Foi assim mesmo para ter algo que fazer, porque eu tinha vindo da Suíça, estive lá e nasci lá. E depois os meus pais quiseram que, enfim, tivéssemos uma, não sei, vida social, mas também conhecêssemos também o lugar. E foi assim, depois deram-me um instrumento. Eu no início nem criei o clarinete, mas pronto, acabei por ficar porque a banda precisava de clarinetes. Então, foi assim. E depois começou, com o tempo, eu sabia que tinha jeito também e começaram a surgir oportunidades. Também comecei a tocar solo com a banda e isso também ajudou-me a projetar mais e o pessoal também começou a conhecer. E depois surgiu um convite para ir estudar para Guimarães. Também foi graças à banda, no fundo, foi tudo graças à banda, porque deram-me essa oportunidade. E foi daí que tudo surgiu. Foi a partir daí que o caminho começou a ser construído. Como é que tu chegaste à Escola Basileia para continuar os teus estudos na música? Isto foi tudo também através de concursos. Exato. Eu me tinha dito que estive aqui em Vieira ainda seis anos, penso eu. Depois fui para Guimarães, três anos, estudar com o professor Vitor Matos. E depois fui a um concurso em Itália, um concurso internacional em Turim. E onde conheci o meu atual professor, que se chama François Benda, que é brasileiro, por acaso. E ele disse-me, olha, porque tu não queres, não pensaste em fazer audição e provas de entrada para Basileia, para a escola? E eu, pronto, já que falou nisso, por que não? E depois fui lá, fui lá a Basileia, ainda por cima já conhecia o país, tinha lá estado, já conhecia a cultura, já conhecia a mentalidade. E fiz a entrada, e entrámos dois, fiz a prova, desculpa, e entrámos dois, e foi assim, a partir daí começou. Tanto quanto eu sei, também pertence a várias orquestras, incluindo a da União Europeia e a Orquestra 21. Que outras mais é que tu pertences, e se nos podes falar sobre essas experiências noutras orquestras? Exato, eu estive na Orquestra Jovens da União Europeia, estive lá um ano, mas continuei a fazer provas e sou membro, não é, ainda. E também, como disse, a Orquestra 21, que é um projeto financiado pela Gulbenkian, pela Fundação, e que basicamente dá oportunidade a músicos que estão no estrangeiro para tocar em Portugal. Fazemos sempre uma turné em Portugal, e outras orquestras que estive, foi na Tonkünstler, chama-se assim, em Viena, estive lá agora um projeto, há pouco, e outras, também estive na Sinfónica de Basel, na Orquestra Sinfónica de Basel também fiz alguns projetos, e tem sido assim, aos poucos, e agora estou, como se diz, fixo, finalmente numa orquestra, e sim. Que projetos podemos esperar do Sérgio? Que notícias vamos ter no futuro dessas tuas voltas pelo mundo? Ora, para já, no futuro próximo, já em fevereiro vou ao Closobo, para um projeto social, também dar aulas às crianças, aos jovens de lá, que foram vítimas da guerra, não é? Que muitos pais morreram, ou têm as casas furadas pelos tiros, e é uma realidade completamente diferente da nossa. E vou lá ensinar, e estar com eles, uma semana, pensou. E depois ainda vou ao Japão também, com a Orquestra de Vintertour. Depois também temos uma turnê marcada com, também com a Orquestra de Vintertour, por várias cidades europeias, Amsterdão, Nuremberg, Hamburgo, Basileia, e penso que é isso. Para já era o que está confirmado. Ah, não, em dezembro, muito. Em dezembro tenho o Festival de Canetos no Porto, também convidaram, dia 19, e vou lá fazer um pequeno recital. Que conselho é que darias a estes jovens que estão a querer entrar, ou que já estão no mundo da música? Tenho que dizer que estudem muito, que nunca deixem de acreditar, e que vão surgir problemas, vão surgir obstáculos, vão... Vai haver dias que pegam no instrumento aquilo, vai-se falar mal, vai... O professor vai dizer que está a correr menos bem, mas tens que estudar todos os dias, e é a partir daí que passado um ano, vejo gravações tuas que fizeste, um concerto, e que até podes ter pensado, ei, eu não fiz nenhum progresso neste ano, e depois ouve uma gravação tu aí e dizes, afinal estou... Já noto aqui uma diferença em alguma coisa, e isso acontece comigo, eu ouço uma gravação, não sei, há um ano, há 10 anos, e penso, ih, isto realmente já é algo que mudou. E eu, se pensar, sem ser por gravação, penso, estou aqui, tenho estudado todos os dias, 3 horas por dia, 4 horas por dia, e não noto diferença nenhuma, mas a diferença está lá e é preciso sempre pensar nisso. Ou seja, que acreditem sempre. Exato, exato, que nunca deixem de... Que não nos deixem influenciar por muita gente, também que os podem acreditar abaixo, que vai haver, e só sempre, seja na música, seja em outras áreas, e que têm que acreditem sempre neles e que tenham força.